As ações de combate foram reforçadas em toda a cidade, é o que explica o gerente da Vigilância em Saúde do município. A gente vem reforçando há um certo tempo, esse caso chegou agora, nós estamos já no meio de fevereiro, com o primeiro caso só, é um caso inédito isso, mas a gente não está abaixando a guarda, a gente está agora com um mutirão previsto para sábado agora, sexto e sábado, a gente vai na morada de só um, dois, três e o campestre três, todos os meses a gente vai ter esses mutirões com as várias secretarias envolvidas, agentes de saúde. Esse caso de dengue confirmado agora, rapidamente a gente fez o bloqueio no local, que foi no centro, e aí o caso já está bem tratado. Segundo julho, no próximo domingo, eles vão realizar na Praça Augusto Silva o carnaval sem Aedes aegypti. Esse será mais um trabalho de conscientização promovido pela prefeitura. A gente tem outras doenças envolvidas do Aedes, a chigungunha, a zika, a febre amarela, então a gente precisa do apoio da população para estar trabalhando o ambiente da sua casa, o quintal, a geladeira, as calhas, conversando com o vizinho, procurando um agente de endemia, que a gente fez capacitações, estamos fazendo capacitações mensais com agentes para todos se tornarem educadores de saúde, porque é uma questão de saúde pública, de promoção da saúde e ambiental, que a população tem que ser parceira nessa questão. O serviço de fiscalização realizado pela vigilância sanitária é feito por 80 agentes de endemia. Todos foram contratados, treinados e capacitados para desenvolver a atividade. Os profissionais usam crachá e uniforme de identificação. Para ajudar na limpeza de lotes e córregos do município, a prefeitura firmou uma parceria com a justiça que irá disponibilizar detentos com bom comportamento para realizar esse serviço. Os presidiários foram liberados nessa parceria com a prefeitura municipal para trabalhar no combate à dengue, limpando lotes, córregos, toda essa movimentação que tem que ser feita de limpeza para poder evitar que haja foco do mosquito da dengue. A gente pede a colaboração da população, pode ficar tranquila. A gente tem o telefone também 3822-3147, que é o escritório da situação de saúde, de promoção da saúde, que trabalha com a dengue, aqui da gerência da vigilância em saúde. Então seria muito importante ela estar repassando se aconteceu algum problema, né? Porque, mas, isso que eu retorno a frisar, os agentes de endemia, eles estão 100% capacitados mensalmente. Porque como é uma coisa que envolve saúde e a questão ambiental, né? Isso é bom sempre estar reforçando essas questões de abordagem, de conversa, de alerta da responsabilidade de cada um. Os presos não farão o trabalho de um agente. Além disso, todos estarão com o uniforme da SUAP, que é a Subsecretaria de Administração Prisional, e ainda serão monitorados por agentes penitenciários. As pessoas não precisam se preocupar, não existe essa possibilidade. Quem vai pedir para entrar na casa para verificar foco de dengue, são os funcionários da prefeitura, que vão estar devidamente identificados e uniformizados. Os presos não vão entrar na casa de ninguém. A juíza reforça ainda que a população pode ficar tranquila, porque nenhum detento fará trabalho interno nas casas. Eles farão apenas o serviço de limpeza, como já foi realizado na Zona Norte da cidade. Eu não sei por que a população está tão alarmada assim, uma vez que já há meses que os presos estão prestando serviço externo por conta dessa parceria na prefeitura. O juízo já fez essa parceria há meses. E eles estão trabalhando lá na Zona Norte da cidade, prestando um grande serviço e nunca deram nenhum tipo de problema para ninguém.